Música Tudo pronto, Figueirense à direita, bola rolando, agora vai! Então vamos pro jogo, neste clima! Identificando todos os jogadores nesse início de partida, a primeira... Autorizado! Bateu curtinho, jogada ensaiada, vem o escanteio na área, subiu de cabeça, o goleiro voltou, o rebote pega! Mauro! Só rolou, dera espaço, vai bater, Maurício, de longe, só da meta, N Sports mudando o jogo! Para, já passa o Dionio e um chute direto, o goleiro segura, o Wilson! Ultrapassa o meio de campo, toma cruzamento, opa, reclamaram ali, centroavante ali, o Gustavo Henrique reclamou de um pênalti, manda seguir a arbitragem! Rodrigo, vai voltar o rebote, fez um dois, preparou, clareou, no gol, foi lá o Mauro, voltou o rebote! Tá lá! Gol! Gol do Rodrigo, hein? É gol do Figueirense! Zé Mário, levantamento saiu, vem aberto, o toque de cabeça, vai sobrar do outro lado, olha o gol do Figueirense! Vai lá! Gol do Figueirense! Vai explodir o torcedor, na arquibancada do Orlando Scarpelli, o Maurício fechou por ali! E aí está, ó, o lance novamente, vibra em campo, lá vem com o Jean, levou, cruzamento na área, vai sobrar a pancada, reclamou de um pênalti! Não tem vai na Série C, não tem como avaliar o lance, o árbitro de vídeo, é chato pra caramba também, viu? Vamos ver, o cruzamento, vai subir, livre de cabeça, voltou com o Jean! É pressão do Figueirense, em busca do terceiro gol, o Wesley escapou, bateu, golaço! Tá lá! Gol! Laço! É gol do Figueirense, o Wesley Gaúcho, número 5, chegou a bater no pote! E a jogada completamente pela direita, Andreu, passou o lateral, Muriel, cruzamento, voltou, rebote na hora! Na marcação, nas descidas, os laterais da equipe do Figueirense. Não tem impedimento, chegou o Figueirense, foi lá, agora o árbitro acaba observando o acento do assistente, número 1, Dione, autorizado, Dione, bateu fechadinho, a bola chegou com perigo! Na equipe das praias pra Série D, o Caio Felipe também tá participando conosco! Ih, tá expulso, tá expulso o jogador do Campinense! Já já você confia mais mensagens, vejam só! E é o Hugo, né? Número 7, o árbitro quer conversa! Ele falou que ele me chamou, eu não pô, três pontinhos, eu não vou repetir aqui, que eu não posso, mas ele tá reclamando bastante, o Hugo tá revoltado! O árbitro não expulsatou, né? Ouviu alguma coisa esquisita ali, expulso o Hugo, vai terminar com 10 jogadores em campo, Hugo Preitas expulso fora do próximo jogo, hein? Rodrigo Bassani, na bola, bateu, sensacional, voltou! Gol! Tá lá! Gol! É do Figueira, 4 a 0! A cobrança de falta no rebote, o Luiz Fernando estava ali também pra confirmar mais um gol do Figueirense! Tiago Luiz Scarascati coloca ponto final, aí está, fim de jogo no Orlando Scarpelli! Deu Figueira, Figueirense, 1, 2, 3, 4 a 0, pra cima do Campinense!